Olá, sejam bem-vindos ao nosso penúltimo dia da nossa jornada de 21 dias de Ho'oponopono. E olha, gente, eu acho que passou muito rápido. E vocês? Mais uma vez, eu não canso de agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo nessa jornada. Se você está chegando agora, nos vídeos tem o link na descrição dos 21 dias com todos os vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas possam acompanhar essa jornada assim como a gente. O tema de hoje é abrir os nossos caminhos. Em alguns momentos, nós podemos nos sentir muito cansados por causa das nossas batalhas. Foram tantos os desafios que já enfrentamos e sempre estamos sendo desafiados. Mas quem nunca ouviu que é no desconforto dos desafios que evoluímos? Evoluir dói. E dói ainda mais se alimentarmos o medo, a insegurança, o desânimo diante dos obstáculos para alcançarmos o que queremos. Mas como sabemos, nada é permanente. É fato que quanto mais vivemos e aprendemos, mais nos tornamos prudentes em nossas atitudes, o que é ótimo. Mas temos que estar atentos aos sentimentos limitantes, às crenças limitantes. Para que nossos caminhos se abram, precisamos estar abertos a isso. Quando não temos as respostas, é o momento de entregar e confiar que os caminhos se abrirão. Mesmo não sabendo como, nem quando. Acredite e caminhe em direção ao seu propósito. E se você não souber por onde começar, apenas caminhe e os caminhos se abrirão. Quando você está fazendo o roponopono, meditando, orando, resistindo às adversidades, você já está caminhando em direção ao que você deseja. E mesmo com dúvidas e com medo, entregue a Deus e persista. Aos poucos, nossos bloqueios internos serão removidos e os externos também, possibilitando assim as realizações. A fé, a persistência e a serenidade são as chaves. Com esse tripé, os caminhos se abrirão. Ho'oponopono Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Repita comigo Eu me abro para as infinitas possibilidades Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Divino Criador Divino Criador Renove minhas energias e me proteja em minha jornada Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Eu estou pronta Eu estou pronta para manifestar a realidade que eu quero e mereço viver Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Eu sou abençoada Eu sou amada Eu sou próspera Eu sou feliz Comente aqui embaixo Eu me abro para as infinitas possibilidades Nos vemos amanhã no último dia da nossa jornada Até lá!